Comunicação direito, né? Toda criança, a gente como profissional, se a gente não sabe, a gente tem que se informar. Então, todos os profissionais aqui que trabalham com autismo, vamos aprender mais sobre comunicação alternativa e conseguir se informar cada vez mais para conseguir oferecer isso para os nossos profissionais. Não existe uma limidade limite e a gente tem registros de criança tão cedo quanto dois anos utilizando comunicação alternativa para suplementar o treino de linguagem verbal, o treino de fala. Então, ela suplementa, você faz os dois, porque ela precisa da necessidade atendida através dessa comunicação alternativa. Tem vários aplicativos hoje em dia, então, eu vou falar alguns deles, das perguntas do Instagram. Então, o Let Me Talk, ele é um aplicativo gratuito. Esse que eu mostrei para vocês é o Inclusive, ambos para Android. E eu vou falar mais um para Android, que é o Coffee Drop. Eu posso escrever no chat depois. Por favor. É, eu escrevo os três. São os três para Androids. Tem alguns outros que é o Comunico para iPad e tem o Snap Core também para iPad. Todos rodam em português. Alguns muito caros, sistemas mais robustos, alguns gratuitos, alguns mais baratos. Mas há uma tecnologia que faz sentido a gente aprender e dá para a gente crescer bastante. Eu vou indicar do Instagram, ComunicaTea Paz, que trabalha bastante, tem recursos sensacionais de comunicação alternativa. E o nosso Instagram, inclusive todos, que fala de comunicação alternativa e direitos da pessoa com deficiência para inclusão. E é isso, assim. Dá para começar todo mundo que precisa, profissional, entender. Trazer os pais para o nosso lado. Porque o envolvimento dos pais potencializa demais e determina mesmo. Porque só eu usar em terapia não funciona. Tem que ser utilizado no dia a dia daquela criança, jovem e adulto. Então, procura material para se informar. Porque é essencial para todo mundo que não tem a comunicação pareada com a sua idade cronológica. E aí, gente, é assim. Ou todo mundo faz ou não vai dar certo. Essa coisa de vou treinar só dentro da terapia, vou treinar só com a fonoaudióloga, ou com a psicóloga, ou com quem está implementando, esquece. Você está perdendo tempo, recurso e atrapalhando o desenvolvimento da criança, porque você não está fazendo o que deveria. Então, gente, vamos implementar? Mãe, vó, tio, primo. Pode começar com quem é mais engajado? Isso. Ampliando. Mas todo mundo tem que dominar. Tem que usar em amplos espaços. Tem que usar frequentemente. Senão, não dá certo também. Tchau.